Então fique ligado, segunda-feira, novos horários, nova programação aqui na Recó, e aqui a mudança é rápida, né? Pois é. Saiu a doutora Ivana, chegou o doutor Piaba aqui, satisfação, sempre um privilégio, viu? Opa, amigo. Piaba, que coisa rápida, você viu, né? Você viu no pico aqui pra sentar, né? Ah, eu vim logo porque, meu filho, se do acarajé eu não for dender, fez eu não quero ser, eu tenho que estar aqui com essa doutora de água. Agora, o doutor Piaba tá aqui, mas é interessante a gente dizer pra você que há 15 anos, esse rapaz, esse moço, esse doutor, largou, gente, a profissão de educação física para fazer as pessoas rirem. Então hoje é um dos comediantes que mais fazem shows no Nordeste, a média, olha só, 150 apresentações por ano. E só um detalhe, a agenda dele já está completa até dezembro do doutor Piaba. E também ficou rico, né? 150 apresentações por ano, tá rico já, né, cara? Não, meu irmão, pra que ser uma loura, você tem que gastar, porque não é cara. Eu costumo dizer o seguinte, olha, meu amigo, você, cadê minha câmera? Aí você, entendeu, minha filha, que fica dizendo ao seu marido, ah, você fica me tratando mal, eu lhe largo. Diga ao cara que vier depois do seu marido, o seu preto. Porque depois que chegar no motel, chegar lá e o cara, vou dividir, você vai voltar pra ele de novo. A gente tá com imagens aí, a gente pode acompanhar um pouquinho. Olha aí, o Piaba no teatro. Que espetáculo é esse Piaba? Esse aí é o atual que nós estamos falando agora, que é rir pra não chorar, entendeu? E você veja, esse cenário é o grande lance aí de todo esse trabalho, que foi meu empresário, Ângelo Davi, foi buscar esse cenário em São Paulo, numa convenção que tava havendo lá, e ele é importado de Nova York. Ah, então vamos aproveitar e ouvir só um pouquinho, pra quem tá em casa já curtir um pouquinho, pode ser? Bora. Vamos ouvir um pouquinho. Eu falei de carnaval, eu falei de ciúmes, né? Eu falei de caribe, eu falei de traição, eu falei de tanta coisa. Eu posso até não ser Nelson Rodrigues, isso é real. Mas eu vou contar a sua vida como ela é, segundo a minha ótica. Porque, observe uma coisa, eu quero falar de sua vida, meu amigo, desde quando você conheceu ela. Cadeado, na Itália tem isso, quando você guarda a mulher, aí você tem que ficar de água. Tira da tela, tira da tela, tira da tela, tira da tela. Agora, ô Aninha, o Piaba, ó, você pode participar, depois da olhada no Twitter, arroba Hoje em Dia Bahia, você de casa pode participar pelo Twitter, olha só, ele parece cantor de axé, olha quanto DVD esse homem tem, viu? Brincadeira. São seis DVDs, Piaba. Mostra aqui, ó, doutor Piaba, aí caiu no cu daqui, é muito DVD, o Piaba é do Caribe. As Loucuras de Verão, esse aqui que tá de cabeça pra baixo, Intimidade.com, e esse aqui caiu na cama com Piaba. E o novo que saiu agora, que é o do Verão, que tá aí também, mas eu não tô me dacionando ele agora. Enfim, na verdade, essa coisa do DVD foi uma grande sacada minha nesses 17 anos de carreira. Porque eu sempre, eu tenho DVD há 12 anos, né? Então, pouca gente tinha DVD, eu já tava com essa ideia de vanguarda. E o DVD, ele vai onde as pessoas não conseguem chegar no meu show. Então, isso me dá uma popularidade, juntamente com o trabalho da minha equipe, meus produtores, Paulo Moraes, trabalhou aqui no tempo, Angelo Davi. A gente faz um trabalho muito, assim, concentrado, fazendo com que a gente faça televisão, que a gente faça DVD, que a gente faça shows, apresentação e showman. Não, é bacana. Tem aqui perguntas no Twitter, né? Tem. Judson, Judson Dias, tá aqui no Arroba Hoje em Dia Bahia. Diz aqui, parabéns, Piaba, pelo seu sucesso. Obrigado. J.R. Banjo, a galera que vai tá aqui também. Piaba, você é o melhor humorista do Brasil. Agora, pega leve com os homens. Você tá entregando a gente. Abraço. Ah, mas eu preciso ganhar meu dinheiro, minha filha. Aí é que dá o problema, entendeu? Porque eu tenho que contar essas coisas. Digo, meu amigo, o homem tem medo de telefone celular no final de semana. Tem medo. Por que, Piaba? Eu quero saber. Porque ele passa a semana inteira tentando sua liberdade, aquela coisa toda. Às vezes, ele, num momento de fraqueza, ele pula uma seca. Quando chega no final de semana, o telefone celular, na cabeça dele, ele queria que aquilo não tocasse nunca na vida. Mas o bicho fica... Aí a mulher diz assim, tá no vibracal? Por que? Pronto, a cadeira aí. Por que que tá no vibracal? A minha dúvida, pronto. Porque ele quer passar o final de semana só ele e a esposa. Eu, Piaba, porque tem gente aqui no estúdio se identificando com a situação, barbaridade. Agora, tem alguma história da mulher? Porque tem dos homens, tem da mulher, Piaba. Eu tô... Bom, nesse espetáculo, eu tô falando como é difícil pra mulher quando o homem chama ela pra jantar. Isso aí eu queria colocar a primeira história aí. Fala rapidinho sobre isso. Porque pro homem é fácil, né? O cara bota uma calçadinha, uma camisa e ele vai, meu irmão, no dia seguinte. A mulher não. É o drama, é a dúvida. Ela pensa logo, meu Deus, tô gorda, vou parar de comer. Aí... Ana Paula. É duas creme crack com um copo de água. Tem que fazer pé e mão. Não adianta. Tem que fazer. Porque vai que o desgraçado leva você num restaurante japonês, dá aquele com tatame pra você tirar o pé e a unha tá descascada, minha filha. É isso, né? O pé carcudo, a calcinha. É isso, Aninha. É isso. A gente se preocupa mesmo. A gente tem que ir no salão, tem que fazer cabelo. É muita coisa. Fala, fala isso só, Piaba. Só, ô... A gente pode convidar o Piaba, Karina, só pra gente assistir a matéria aqui da pizza, que ele adora pizza. Ele tava na Europa, né? Verdade. Tava na Europa. O Piaba engordou aqui uns três quilinhos. Dois, 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 dois. Ele adora pizza, Aninha. Gosta de pizza, Piaba? Papai, eu vou ter que comer, mas comi muita massa lá na Itália, mas vou comer minha... Rapaz, dois quilos. Então, Piaba, é o seguinte, fica com a gente. Fica com a gente, porque domingo é o...